Eu acho que a parte interessante que eu posso ver onde começa a minha caminhada com Deus foi ali no ensino médio, final do ensino médio. No terceiro ano, como um jovem normal, a gente passa por aquela fase de você sair da proteção que existe. Principalmente quem estuda em colégio interno, existe uma proteção de ambiente. E quando você começa a se deparar com a realidade, enfrentar o mundo afora, isso traz à tona pensamentos e preocupações. E eu estava passando por isso. Principalmente me preocupando com o que eu ia fazer no meu futuro, quais seriam as escolhas. E como um jovem normal, pelo menos me comparando com o meu ambiente e o pensamento que os meus colegas tinham também, a nossa maior preocupação como um todo era como a gente seria sucedido na vida. E a gente tinha uma preocupação não apenas de ser bem sucedido, mas de algum dia ter a oportunidade de reencontrá-los, porque sabíamos que cada um era de um lugar. E a gente tem uma história boa para contar, ter algo bom para mostrar. E algo que geralmente a gente relaciona com sucesso econômico. Talvez sucesso profissional, que vai trazer status para você. E a gente tinha ideias de futuro e tal. E eu também pensava nessas coisas, nessas ideias que eu tinha da minha vida, o que eu faria da minha vida. Mas pouco espaço tinha para o que Deus queria da minha vida. E eu lembro uma vez, acho que foi também no terceiro ano, que a gente teve uma semana de oração. E acho que o pastor contou a história de um missionário, de algo assim. E o meu conceito de missionário naquela época era de ter uma vida sofrida, de uma vida angustiante, de algo que é um peso, um fardo. E eu via a vida de alguns e eu pensava, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero viver o que eu gosto de fazer. Eu quero fazer aquilo que me dá prazer. E eu lembro que até orei a Deus. Eu não lembro bem qual era o tema de semana de oração, mas sei que em algum momento ele falou sobre entrega. Entregar os planos e tal. E eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Senhor, eu quero entregar a minha vida. Eu quero entregar as minhas coisas para o Senhor. Só que, por favor, não faça eu ser um missionário. Porque isso seria para mim muito difícil. E esse era o pensamento que eu tinha. Bom, a vida foi ainda. A gente chegou perto do final do ensino médio ali. E despedida dos amigos. E acho que quem estudou em colégio interno sabe como você é apegado com seus colegas. É como família, como irmão. E, nossa, como que você vê a vida depois disso de uma perspectiva diferente. Porque as amizades, os relacionamentos que você tanto dá valor, agora você não vai mais ter presente na sua vida. E, às vezes, até mesmo a família, que a gente dá sim tanto valor, ela não vai estar presente porque a gente vai para a faculdade, a gente viaja, vai estudar em cidades, outros colégios, coisa fora. E você começa a ter outros sentimentos. Eu lembro que o que eu pensava muito era na questão da profissão. E eu queria, eu tinha alguns planos, né? Eu queria, até o momento, fazer engenharia química. Só que eu não poderia porque na minha cidade não tem. E, tudo bem, eu pensei, vou ter que pensar em outra coisa. Mas eu não conseguia pensar em nada. Aí, nessa confusão de uma certa pressão, né? O que você vai fazer? Essa pergunta que você ouve tantas vezes. Eu começava a pensar, poxa, eu tenho realmente que decidir algo que eu vou fazer. Mas tem que ser algo que vale a pena. Porque eu tinha aquele conceito de que eu vou ter que contar uma história depois. E eu não achava nada. Eu não conseguia me colocar em nada. E eu comecei a ficar, de certo modo, preocupado também. E sentindo aquela, uma certa pressão que a sociedade exerce. E vendo que eu não tinha uma escolha definida, chegando perto do vestibular e tal, eu decidi, bom, vou fazer cursinha. Eu fiz vestibular, passei por algumas coisas, mas nada me interessava. E eu não sabia decidir também. Eu falei, vou fazer cursinha. Acho que grande parte dos jovens que vão para o cursinho é porque eles não sabem o que farão. Mas eu fui. Só que quando eu cheguei no cursinho, eu lembro que ali também começou outros questionamentos surgirem. Eu já estava pensando sobre o que eu faria quanto ao meu futuro. Só que quando eu cheguei no cursinho, eu comecei a me deparar ali com uma realidade diferente. No sentido de que pessoas não têm a mesma crença que eu. Não que todas as pessoas tenham a mesma crença no colégio interno, com certeza não. Mas ali o ataque e o confronto é tão vívido, sabe? Eu aprendendo coisas no cursinho relacionadas principalmente à área da ciência. E todas baseadas em premissas de que Deus não existe. Eu sempre aprendi que Deus existia. Só que isso começou a me incomodar de tal modo que eu queria falar para eles. Não, pera. Não é bem assim. E eu levantava muitos questionamentos. E isso começou a me... Eu sentia como se eu devesse defender a verdade a qualquer custo. E por vezes eu, nas aulas, eu questionava muitos professores, né? Principalmente professores de Biologia e História também. E eu questionava muito eles. E eu via que nesses questionamentos, às vezes eu comecei a repensar. Eles expondo a verdade que eles acreditavam. O ponto de vista, a cosmovisão deles. Eu falei, isso não faz tão sentido para mim. Só que eu vi que eu não acreditava o quanto eu achei que eu acreditava. E que eu dizia que aquilo que era verdade para mim, eu realmente não conhecia tão bem. E eu comecei a parar para pensar nisso. Falei, mas e se eu estiver errado? E daí uma dúvida começou a ser implantada na minha mente e no meu pensamento. E se talvez eu estou aqui todo esse tempo, na minha caminhada de vida, mas eu estou errado. E talvez eles estejam certos. Eu lembro de uma frase do Rodrigo Silva, que ele fala que você só pode ter certeza. Ou pelo menos entender que você está no caminho certo se antes você considerou que você está errado. É uma frase que faz sem sentido. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a questionar o que eu acreditava. E eu comecei a pensar. Mas será que isso está realmente certo? Será que essa é a verdade? É. E eu vi que muito do que eu falava e eu tentava defender eram opiniões que eu não tinha produzido raciocínio e chegado à conclusão. E sim que eu tinha apenas aceitado a conclusão de raciocínio de outras pessoas. E que na maior parte do tempo foi assim. E que eu não tinha pensado por mim mesmo nelas. E quando eu me deparei com isso, eu falei, nossa. Sabe, Deus de algum modo ali me acordou e é claro, eu nem estava pensando tanto em Deus assim. Mas eu realmente fiquei com uma grande dúvida. Poxa, mas será que Deus existe? E eu me vi em uma posição que eu precisava fazer alguma coisa. Eu precisava ter uma atitude. Porque isso implicava muito nas decisões que eu deveria tomar. E não só no meu relacionamento ali com aquelas pessoas que eu tinha de apresentar a elas como verdade. Mas na minha vida, as implicações eram muito grandes. E pensando nisso, eu falei, nossa, eu tenho que tomar uma decisão contra isso. Porque é muito importante. Eu julgo que essa é a verdade para a minha vida. E não só para a minha, mas é a verdade para eles também. Ainda que eles não aceitam como verdade. A verdade é uma que ele, você ou não. E ali eu comecei a tomar uma decisão. Bom, até hoje, eu só fui empurrado. Eu segui um fluxo. Eu desci na correnteza. E eu não comecei a buscar as coisas por mim mesmo. E também foi um choque. Eu entendi isso. Porque eu comecei a analisar que, talvez muitas outras áreas da minha vida também, eu só reproduzia o que o meu ambiente reproduzia. Eu tinha um pensamento que o meu ambiente tinha também. E não tinha um por mim mesmo. Isso a gente entende geralmente como uma crise de despersonalização. Pessoas que perdem a personalidade. É claro que eu tinha minha personalidade. Mas os conceitos que eu tinha na minha vida eram o ambiente. E como eu sempre estive em um ambiente adventista, os meus conceitos foram esses dentro dessa visão. Então, não significa que, de fato, houve um entendimento como a Bíblia diz. E o entendimento como a Bíblia diz, a gente vê ali de uma maneira bem diferente. Porque, como a Bíblia traz, pelo menos, por exemplo, a palavra conhecer. A gente vê em Gênesis que fala que Adão conheceu a Eva e gerou ali Caim e Abel. E olha só como que eles usam a palavra conhecer. É um conhecimento tão íntimo que une carne-se. E esse conhecimento é o conhecimento que a gente tem que ter também quanto a verdade de Deus. É um conhecimento que entra no nosso âmago e ela rasga. E divide até medusas. E ali eu não tinha esse conhecimento. Eu vi que era totalmente superficial. baseado em opinião e achismo. E não, eu realmente sei o que é verdade e o que está escrito. Então, eu tomei essa decisão. Eu falei, bom, então, primeiro eu tenho que partir do princípio de que eu não sei. E, por certo tempo, eu vivi um período de agnóstico. em que eu, é claro que eu continuava indo na igreja e tal, mas a minha mente, o que estava passando nela, ninguém sabia. Era só eu. E aquele conflito, eu tinha um exterior... As pessoas achavam que eu estava normal, mas ali dentro de mim, só eu e Deus sabiam o que estava acontecendo. E que eu devia conhecer a verdade. E, primeiramente, será mesmo que Deus existe? Então, nesse ano de cursinho, que foi o ano de 2013, eu comecei a me aprofundar muito, muito, muito nessa área. Porque eu fiquei com sede. Sede de conhecer realmente isso. E de saber realmente, bom, se é a verdade, isso tem que fazer sentido para mim, mas num sentido tão profundo que vai fazer toda a diferença. E eu comecei a estudar bastante sobre evolucionismo, sobre ateísmo, sobre criacionismo. Eu lembro que naquela época eu descobri o blog do Michelson Borges e eu li tudo o que tinha ali. E as leituras que ele recomendava e comecei a cavar e tal. E eu lembro que isso também me atrapalhou nos meus estudos, porque eu tinha o objetivo de passar na faculdade no final do ano. Só que como essa luta interna que eu estava sentindo era tão grande, eu não conseguia sentar e resolver cálculos e estudar, às vezes, a matéria que eu tinha que estudar, quando a sede e a necessidade que eu tinha era maior de resolver se aquilo realmente era o que eu devia fazer, se era a verdade. E eu começava a estudar mais e eu fui um pouco deixando de lado o cursinho. e isso resultou de que eu não passei no final do ano. Afinal, a prova não era sobre criacionismo ou evolucionismo. Era sobre evolucionismo, queira você ou não. Você aceita isso, pronto. E eles não perguntam se você acredita ou se você acha que está certo ou errado. Mas nessa busca, que foi uma busca bem intensa, digo eu, sabe, muito tempo buscando, tentando entender. Isso foi bom, eu fui desenvolvendo habilidades que talvez eu não tinha, abrindo mais a minha mente para outras coisas e conseguindo entender muito melhor o impacto que isso tem que ter na minha vida. E eu lembro de alguns dos argumentos que eles usavam, principalmente para a existência de Deus. E um deles, tem um que é simples, que para mim fazia muito sentido. E outro, que também fazia sentido, só que eu lembro que era complicado para mim, que era o argumento da experiência pessoal. Que é, você dá o argumento científico, você dá o argumento filosófico, e geralmente o filosófico é o que mais importa, mas ele não é o suficiente. E você dá o último, que é o pessoal. Eu conheço a Deus por experiência. E, realmente, na busca que eu tive, de tudo que eu vi, é realmente mais plausível pela ciência que Deus existe. Filosoficamente, faz muito mais sentido. Mas, experimentalmente, faz toda a diferença. E, quando eu falava, às vezes, com amigos meus que não tinham a mesma crença, claro, não acreditavam que Deus existe, e eu cheguei ao final de tudo isso, que é a conclusão, sim, que Deus existe. Porque, para mim, hoje faz tanto sentido. E, quando eu cheguei ao final, eu falei, não, realmente, eu não preciso mais. Mas, eu entendi que a ciência não prova a existência de Deus, e também não prova que Ele não existe. É o que é a ciência. Porque a ciência não pode, pelo método científico, provar se Deus existe ou não. Deus está muito maior, engloba muito mais do que a criação dEle. Mas, filosoficamente, como eu disse, é muito mais plausível. Só que, eu entendi que eu precisava, então, sabendo que existe um Deus, eu precisava ter essa experiência. E, era o que estava faltando para mim. Eu vi que não era conhecimento. Porque, muitas pessoas que tinham conhecimento muito maior que eu, professores, PHDs, e assim por diante, eles poderiam ter esse conhecimento, só que isso ainda não era a diferença. E, o que fazia a diferença era o conhecimento pessoal. Então, eu lembro da experiência do Clifford Goldstein, que foi bem, em certo sentido, parecido com a minha. E, o Clifford Goldstein, ele era o editor da Review and Heroed. E, ele conta, antes dele conhecer a verdade, né? Quando ele era ateu, totalmente secular, um testemunho muito legal, até no YouTube. E, ele fala assim, que ele estava numa pizzaria, comendo pizza, e ele estava lendo um filósofo. E, ele estava lá lendo. E, de repente, chegou em uma frase, que o filósofo dizia assim, para você ser realmente feliz, você precisa entender o propósito de sua existência, e viver de acordo com ele. Ok. E, aquilo acertou ele com um tiro. E, de repente, olhou para o pedaço de pizza. E, ele pensou assim, não importa quantas teorias existam sobre como esse pedaço de pizza veio parar aqui. Se foi por moléculas aleatórias, se juntaram e formaram o pedaço de pizza, se foi um alienígena que trouxe ele, ou se, simplesmente, ele surgiu. Mas, o fato é que ele está aqui, que ele está na minha frente. E, que uma dessas tem que ser verdade, porque ele está aqui. Então, existe uma verdade. E, quando ele entendeu isso, ele falou, existe uma verdade, porque eu estou aqui, porque eu existo, e essa é a realidade que eu estou inserido. Então, não importa quantas teorias existam sobre como eu vim surgir, uma delas tem que ser a verdade. E, ele, em busca dessa verdade, saiu, ele teve um encontro com Deus, como Deus falou, pessoal, é diretamente para ele, né? E, ainda que não foi a mesma experiência que aconteceu comigo, foi parecido. E, eu lembro que, depois, quando eu vi isso, eu me identifiquei, porque eu cheguei numa encruzilhada, que eu falei, realmente, existe uma verdade. Por consciência, por lógica, e, simplesmente, por bom senso. Deus existe. Essa é a minha verdade, é a verdade que eu acredito. E, nada vai fazer sentido, além disso. Do contrário, eu sou um ser humano que evoluiu por acaso, e não sou eu, mas toda a humanidade, e que não só evoluiu por acaso, sem propósito nenhum, sem nenhum sentido, que também está fadado a um fim próximo e total esquecimento. E, não só eu, mas o universo. E, eu falei, uma vida assim não faz sentido. Porque, se isso fosse verdade, seria uma vida aqui, o que faria sentido? É o hedonismo. É buscar o que me satisfaz. Agora, se Deus existe, eu tenho um propósito, o que faz sentido, não é buscar o que me satisfaz, simplesmente o que eu quero. Mas, é buscar, viver de acordo com esse propósito. Para mim, foi isso. Isso foi, foi, sim, muito forte. E, então, comecei a ser impressionado de que eu, agora eu tinha uma outra caminhada a fazer. Não era mais descobrir se realmente, acreditar em Deus, era o correto ou não. Mas, era conhecer a Deus. E conhecer, de maneira, íntima. A ponto de ter uma só carne. porque Ele vem habitar na gente. E, entendendo isso, eu comecei a, orar mais. Sabe, eu vi que, eu gastava muito tempo estudando, e tanto pouco tempo em relacionamento. E, ali, eu falei, não, então, eu tenho que me relacionar com esse ser. E, no final do, do ano de 2013, a turma, alguns dos meus amigos, nós se reunimos, combinamos de fazer um reveillon, na praia, né, e, para se reencontrar. E, foi uma experiência boa, até o ponto de eu poder encontrar meus amigos. Só que, ali, na noite de reveillon, eu tive uma outra experiência com Deus. Esses eram amigos meus que estavam no colégio interno também, que muitos deles eram adventistas e tal. Só que as coisas que eles fizeram naquela noite, e eu decidi fazer uma escolha diferente, porque eu já estava sofrendo, né, não digo sofrendo, mas passando por todo esse processo. E, e eu escolhi que eu não ia beber, não ia fazer nada disso. Só que a maioria deles, escolheram se divertir, buscar o prazer, o que eles gostam. E, ali, olhando, eu estava na praia, eu lembro, e os fogos estavam explodindo para todo lado. E eu olhei para eles, e alguns já estavam bêbados, outros estavam caindo, outros vomitando, outros já não sabiam onde estava. E eu olhei para tudo aquilo, e aquela cena, e as estrelas me chamaram a atenção. E eu falei, realmente, Senhor, não faz nenhum sentido eu viver uma vida só, só para mim. Porque, senão, é isso que vai acontecer comigo. E, o meu coração, ele doeu, porque, eu amava eles, eu amo muito eles. Como disse, eu como irmão, só que, eu entendi ali que, eu tinha que seguir a Deus, dois motivos mágicos. Um, sim, conhecer a Deus, e servir a Ele. O outro, era porque, conhecendo a Deus, e seguindo essa, verdade, eu estaria dando, o exemplo de alguém, que escolheu essa verdade, e que, pela minha vida, eles poderiam ver, o que é isso, o que é, de fato, escolher isso. Porque, ainda que estávamos, nós estávamos, inseridos na mesma realidade, como eu, antes, eu simplesmente, seguia o fluxo, e eu não parava, para pensar, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, não questionava, o que eu fazia, eu simplesmente, seguia o fluxo, e eles estavam, do mesmo jeito, só que seguindo o fluxo, também, só que do mundo, e é, seguindo o fluxo, do ambiente, em que eles estavam, inseridos, eu falei, eu não quero isso, eu realmente, não quero, e eu quero, seguir isso, porque eu sei, que se essa é a verdade, e é o único caminho, pelo qual, faz sentido ir, talvez, se eles, em algum momento, estiverem indo, não vai haver ninguém, se eu não for nesse caminho, não vai haver ninguém, pelo qual, eles possam vir, por esse caminho, pelo qual, eles possam ver, que realmente, há, uma realidade, totalmente diferente, e eu decidi, por amor a eles, também, de que eu não faria isso, e que eu deveria, me manter firme, porque eu sou um jovem, eu sei como é, que é para um jovem, e como as tentações, do mundo, são muito fortes, muito fortes, e, e às vezes, fazer o que é diferente, já não faz sentido, quando você está lá, não faz sentido, mas, ali, eu falei, não, não importa o que aconteça, vale a pena, por eles, e, então, depois dessa experiência, em que eu vi, que talvez, a vida deles, dependesse, porque a gente está lidando, com, destinos eternos, e não é vida terrena, então, que a vida deles, dependia, talvez, de como apresentaria, essa verdade a eles, eu vi, que eu tinha que tomar, uma decisão séria, e racional, e ali, eu decidi, mais uma vez, só que assim, não foi da noite, para o dia, né, e, nessa decisão, eu decidi, que eu ia conhecer mais a Deus, e, então, começou esse processo, de conhecer a Deus, que foi, é, um processo, em que eu, tentei, me relacionar mais com Deus, e comecei, eu lembro, eu comecei a assistir, bastante sermões, e, e aquilo, para mim, eu comecei a ter muito prazer, porque, eu comecei a me abrir, para coisas, que eu nunca tinha me aberto antes, e, nossa, verdades, que eu fui aprendendo, e eu lembro que, na minha casa, também, estavam passando, estava havendo mudanças, né, nesse processo todo, que eu contei, eu lembro que, ainda que minha família, eu sou nascido, em um ambiente adventista, como eu disse, mas, ainda que minha família, fosse adventista, a gente vivia, mesmo os costumes do mundo, e, e, e Deus foi atuando, de uma maneira, tão tremenda, eu lembro, um dia, eu cheguei em casa, e, ali, naquele momento, meu pai, estava assistindo esse irmão, num horário, diferente, e eu olhei aquela cena, e falei, isso não faz sentido, o que ele está fazendo, eu brinquei, né, a gente brincava muito, em casa, eu, pai, por que você está assistindo isso, agora? E, ele não deu muita bola, ele continua assistindo, e, daqui a pouco, depois, chegou o meu irmão, e, ele fez a mesma pergunta, né, e a gente, assim, incomodaram com aquela situação, e, o sermão estava alto, e tal, mas, a gente não deu muita bola, e, vai um dia, outro dia, e, daqui a pouco, meu pai também, de novo, assistindo outro sermão, e a gente incomodaram de novo, né, e, daqui a pouco, outro, eu lembro que um dia, eu cheguei, e ele estava assistindo o sermão, e ele disse, ah, não, chega, não, não, o que que o senhor está assistindo aí, e agora, esse barulho e tal, incomoda a gente, ele, ele, Deus usou ele, de uma maneira muito, muito, tudo.